É isso aí, é isso aí meu povo, mais um vídeo pra vocês, vocês de perto, vocês de longe, estão sempre comigo acompanhando meus vídeos, mais um vídeo novo pra o canal, tá certo, quero mandar um beijo pra minha esposa, a Neide, estamos juntos minha guerreira, metendo marcha nas avenidas principais de Paulo Afonso, vamos embora, vídeo diferente pra você de perto, você de longe, gente nova no canal, quero mandar um abraço pro meu amigo Rubens Maciel, de Paulo Afonso, tá morando em São Paulo agora, um abraço pro meu amigo Rubens Maciel, inscreva a família inteira no meu canal, tá certo, todos, sei lá que você estiver, inscreva-se aí, abaixo desse vídeo teu nome inscrever, aperta o nome inscrever, aperta também o sininho de notificações, tá certo, deixa o like, deixa o joinha, assiste o vídeo completo até o final, tá bom, não esqueça de deixar o like, teu joinha, compartilha esse vídeo com outras pessoas, meu povo, de perto, pessoas de longe, tem gente nova no canal, tá certo, Alex Oliveira, é de Propriá, é de onde, de Paripiranga, Paripiranga, Alex Oliveira, da Bahia, Paripiranga, Bahia, um abraço, Alex Oliveira, um abraço, meu amigo, inscreva a família inteira no canal, não esqueça, deixa o like, joinha, compartilha esse vídeo com outras pessoas, tá certo, quem não foi inscrito, inscreva-se, apoia o meu trabalho, palavra certa é gratidão, meu povo, obrigado pra vocês que já são inscritos, obrigado pra você que ainda vai escrever, tá bom, é isso aí, abaixo do vídeo teu nome inscrever, inscreva-se, metendo marcha aqui nas ruas, tem Paulo Afonso, quero mandar um abraço pro meu amigo Cláudio Gomes, Cláudio Gomes, meu amigo de São Paulo, né, um abraço, todas essas pessoas que participam do meu canal, já moraram em Paulo Afonso, tô morando em outras cidades, né, tem a Maria do Socorro, um abraço, minha amiga Maria do Socorro, inscreva a família inteira também no meu canal, tá bom, estamos juntos, um abraço pra vocês que estão morando longe, você de perto, você de longe, é isso aí, tem o Sinésio Afonso, meu amigo Sinésio Afonso, um abraço, é isso aí, mora em Brejo da Madre de Deus, em Pernambuco, um abraço, é filho natural do Paulo Afonso, tá morando em Brejo da Madre de Deus, Sinésio Afonso, inscreva a família inteira, Afonso, no meu canal, tá bom, é isso aí, Gutenberg, Gutenberg, meu amigo, Gutenberg de Brasília, um abraço, meu amigo, estamos juntos, é isso aí, meu povo, você de perto, você de longe, Gilberto, um abraço pra Gilberto Bezerra, Gilberto Bezerra da Silva, né, um abraço pra meu amigo Gilberto Bezerra da Silva, é isso aí, ele manda um abraço pra seu pai José Minga, também seu irmão Vanilton, que mora no BTN2, em Paulo Afonso, na Bahia, Gilberto Bezerra, Gilberto Bezerra, mora em Atibaia, Atibaia São Paulo, inscreva a família inteira, meu amigo, a esposa, todos os celulares que estiverem na casa de vocês, inscreva-se, apoie o meu trabalho, meu objetivo é chegar a 10 mil inscritos, me ajude aí a chegar aos 10 mil inscritos, tá bom, ajuda a crescer o meu canal, você de perto, você de longe, um abraço pra todos vocês, Damião Vieira, mora em Cotias, em São Paulo, um abraço, Damião Vieira, estamos juntos, ele tem um canal no YouTube, que o nome do canal é Cachoeiras, um abraço, meu amigo Damião, compra do drone, continua, Damião, se quiser dar um drone, eu aceito, tá bom, a recompensa vem de Deus pra você, veja aí, um drone bom, porque aqui em Paulo Afonso, venta muito, o vento é forte, qualquer ventinho derruba, qualquer drone, tem que ser um drone bom, pesado, viu, vamos embora, metendo marcha, Nilson Neves, um abraço pra meu amigo, Nilson Neves, estamos juntos, Gutem, Gutem Lash, Gutem Lash, meu Deus, muita gente comigo no canal, tá bom, professor André, e professor André Villar, é de Cabo Frio, Rio de Janeiro, um abraço, professor André Villar, estamos juntos, é isso aí, meu povo, Matheus Henrique, um abraço, professor André Villar, estamos juntos, pessoal, vocês estão no canal, que mais cresce o canal, Teoclás, seu Pedro, tem o Damião Vieira, e também tem o Damião Neves, tem o Damião Neves também, tá morando em Minas Gerais, né, Minas Gerais, meu amigo Damião Neves também, um abraço pra você, tá bom, vamos embora, na rua principal do Paulo Afonso, gravando esse vídeo pra você, venha comigo, metendo marcha, estamos juntos, meu povo, Gilman Teodoro, um abraço pra Gilman Teodoro, minha amiga, é isso aí, compra do drone, continua, né, campanha da compra do drone, e continua, quem puder, me ajudar, fazendo uma doação, nos ajude, quero mandar um abraço pra meu amigo José Francisco, né, José Francisco, é o índio mototáxi, o índio mototáxi, um abraço pra sua esposa, seus filhos, um abraço também pra seu cunhado, índio mototáxi, um abraço, tem o meu amigo Heron Silva, um abraço, de Jequié, na Bahia, escreva a família inteira, tá bom, estamos juntos, Nilson, o Neves, né, também Nilson Neves, meu amigo, estamos juntos, continua o vídeo, é isso aí, meu povo, você de perto, você de longe, um abraço pra vocês que acompanham o meu trabalho, é isso aí, quero mandar um abraço pra meu amiguinho, Carlyon, Carlyon Davi, inscreva a família inteira no canal, tá bom, Cauê também, Rian, Cauê e Rian, já inscritos no meu canal, um abraço pros meus amigos, também tem o meu amigo Alessandro de Jesus Amaral, de Tararé, sempre acompanha o meu trabalho, inscrito também no meu canal, um abraço pra sua mãe, Dinora Fátima, seu padrasto também, Antônio Laurentino, um abraço pra meu amigo Antônio Laurentino, estamos juntos, vamos embora, as meninas ali do centro de Paulo Afonso, a Bianca Gabriele, oficial, né, mora no centro de IPA, também tem a Bruna Carolina, a Bruna Carol, Carol oficial, um abraço, Bruna, estamos juntos, minha amiga sempre está comigo no meu canal, Leandro Nogueira, mora em Holendina, na Bahia, um abraço pra vocês de Holendina, Bahia, inscreva a família inteira no meu canal, também tem o Alessandro Cordeiro da Silva, é de Guarulho, é inscrito, a esposa, as filhas, todos da casa, é inscrito no meu canal, a palavra certa é gratidão, obrigado por você, Alessandro Cordeiro, que já é inscrito no meu canal, a família inteira, um abraço, tá bom? Também tem Celina Alburquerque, minha amiga, um abraço, também tem o Jorge Bizeira de Campinas, inscreva a família inteira, cadê o Jorge? Estou com saudade do comentário de vocês, Gutenberg é de Brasília, Distrito Federal, um abraço, meu amigo, sempre junto, no canal que mais cresce, canal, Del Clássio Pedro com vocês, e pra vocês esse vídeo, Maurício Oliveira Nogueira, um abraço, estamos juntos, Jefferson de Oliveira, mora em Camassari, na Bahia, pertinho de Salvador, um abraço, meu amigo Jefferson, estamos juntos, É isso aí, Antônio Laurentino, é de Goiás, Goiás, Goiânia, Goiás, estamos juntos, você está no canal da família, canal, Del Clássio Pedro, sempre com vocês, junto no canal da família, canal, Del Clássio Pedro, vamos embora, metendo marcha nas ruas, IPA, certo? quem não foi inscrito, inscreva-se no meu canal, apoie o meu trabalho, tá bom? vídeo novo pra vocês, e com vocês, sempre junto, no canal, que mais cresce, vamos embora, metendo marcha, Elia Justino, um abraço pra meu amigo, Elia Justino, sempre junto com vocês, Manoel Ferreira, de Santa Catarina, um abraço, inscreva-se no meu trabalho, de um apoio aí no meu canal, inscrevendo-se, e também, deixando like, deixando joinha, deixando comentário, no meu trabalho, tá bom? Apoie esse trabalho, não é fácil, meu povo, mas sempre com vocês, vídeo novo todo dia, pra vocês e com vocês, tá bom? É isso aí, José Cícero Pereira, um abraço pro José Cícero Pereira, Antônio Laurentino, Antônio Laurentino, mora em Goiânia, Goiás, já falei? José Cícero, é de Cândido Sales, meu amigo, Cândido Sales, José Cícero Pereira, um abraço, também tem a Sueli, né? Sueli, Sueli mora em Cândido Sales, também tem o seu filho Davi, um abraço pro pessoal, Cândido Sales, inscreva a família inteira no meu canal, quem não for inscrito, inscreva, apoia o meu trabalho, tá bom? Bianca e Gabriel, estamos juntos, Bianca, é isso aí, Regivânio, um abraço pro Regivânio, também, tem o Alia Justino, tem Luísa Isabel de Brasília, muita gente comigo, sempre no canal, canal das famílias, canal do povo de Deus, tem o Severino Gonçalves, de Guarulho, um abraço Severino Gonçalves, de Guarulho, sempre junto, vamos embora metendo marcha, tem a irmã, irmã Naná, né? Irmã Naná, estamos juntos, é isso aí, José Silva Ney, cadê o José Silva Ney? É isso aí, o José Silva também, tem outro José Silva, um abraço, tem o Ilso Silva Ney, o meu amigo, o Ilso Silva Ney, também tem o Ilso Rosalvo, de Salvador, na Bahia, vamos embora, vamos embora, José Silva, em Nascimento, um abraço, tem o Léo, o Léo, cadê o Léo, o Léo Miller, meu amigo Léo Miller, tô com saudade, o comentário dos meus amigos, é isso aí, Gabriel Fernandes, um abraço pra Gabriel Fernandes, Constantino, da capital de São Paulo, também, muita gente, vamos embora, sempre com vocês, e pra vocês, vídeo novo todos os dias, pessoal de Salvador, tem a irmã Elisa de Souza, em Salvador, Bahia, tem o Wilson Rosalvo, mora na capital baiana, Salvador, Bahia, Flávia Soares, minha amiga Flávia Soares, um abraço, vamos embora, César Freita e Paula Toledo, um abraço, quem não for inscrito, inscreva-se no meu canal, apoia esse trabalho, vai escrevendo, tô apoiando o nosso trabalho, tá bom, o número do Pix tá na tela, quem puder fazer uma doação, vá doando, vá ajudando, vá ajudando, é, com o seu comentário, com o seu, seu like, seu joinha, tá bom, um abraço pra Elisete Alves do Santo, um abraço pra Elisete Alves do Santo, Tapicírica da Serra, também tem o José Nildo, né, o esposo da Elisete, um abraço pra vocês, Tapicírica da Serra, José Nildo morava no povoado São José, tá morando em Tapicírica da Serra, em São Paulo, capital interior de São Paulo, é isso aí, tem o Constantino, que é da capital de São Paulo, um abraço, vamos embora, metendo marcha, Luísa, Isabel, Siqueira, um abraço também, mora em Brasília, Distrito Federal, tem minha amiga, Nisseia, Nisseia Freita, mora em Aracaju, Sergipe, também tem a Nisseia Marques, Nisseia Marques, um abraço, Igor, um abraço pro Igor, um abraço para o Marcelo, Igor, Marcelo, né, vamos embora, Ana Lúcia Souza, cadê minha amiga, Ana Lúcia Souza, quero mandar um abraço para a família Silva, um abraço para a irmã Eliane Silva, um abraço para a irmã Gal, Silva, um abraço para a irmã Gal, e a irmã Jane, minha amiga, família Silva, todas comigo, inscrita no meu canal, vamos embora, metendo marcha, Maria Ivânia, tô com saudade de Maria Ivânia, vamos embora, você de perto, você de longe, a campanha da compra do drone, continua, é isso aí, cadê minhas amigas de Cubatão, Michelle, de Jesus, mora em Cubatão, em São Paulo, também tem a sua irmã, né, a sua irmã, é isso aí, sua mãe Maria de Lourdes, Michelle de Jesus, e a outra irmã, meu Deus, cadê o nome dela aqui, vamos embora, metendo marcha, Sheila Cristina, também a Sheila, Cristina de Cubatão, em São Paulo, tem a Santana Zita, o pai dela mora no bairro, Jardim Bahia, em Paulo Alfonso, um abraço, Santana Zita, mora em Picos, Piauí, muita gente, vamos embora, atravessar a ponta, vamos embora, para o outro lado, gravando um vídeo novo, para vocês, com vocês sempre, um vídeo novo, todo dia, é isso aí, meu povo, Léo Miller, meu amigo, Léo Miller, né, Constantino, já falei, é isso aí, muita gente comigo, Alex Sandro, Cordeiro da Silva, meu irmão Alessandro, Cordeiro da Silva, um abraço, né, é isso aí, eu tenho o André Câmara, mora em Mato Grosso, um abraço, é isso aí, meu avô, Edneide Feitosa, de Pernambuco, sempre com vocês, vídeo novo, meu povo, você está no canal, o que mais cresce, canal do Euclásio Pedro, Severino Ledo, estou com saudade, do meu amigo, comentava sempre, meus vídeos, agora estão, parado, cadê Severino Ledo, um abraço, Severino Ledo, Edna Solange, a minha amiga, Edna do Queijo, sempre junto, com vocês, para vocês, é isso aí, meu povo, sempre junto, de Tobias Barreto, um abraço, para Daniela, Dani, de Tobias Barreto, Sergipe, metendo marcha, no bairro, de Paulo Afonso, estão no bairro, de Bahia, na Avenida, Beira Rio, vamos embora, sempre junto, com vocês, e para vocês, vídeos novo, todos os dias, vamos embora, tem o meu amigo, Cláudio Gomes, né, abraço para o Cláudio Gomes, tem o meu amigo, José Carlos, da cidade de Perus, um abraço, tem o Wagner Rodrigues, também de Perus, em São Paulo, um abraço para a família inteira, deixa o like, deixa o joinha, inscreva a família inteira, no meu canal, quem não foi inscrito, vai escrevendo, vai apoiando esse trabalho, tá certo, Severino Ledo, é de Betim, Minas Gerais, né, um abraço, Eita, quanta gente, vamos embora, vamos embora, meu povo, interaja comigo, vai escrevendo, muita gente, não é inscrito no canal, muita gente, ainda nem se inscrever no canal, que é a de Janira Lima, de Alagoinha, Bahia, de Janira Lima, mora, em Alagoinha, Bahia, estamos juntos, você está no canal, quem mais cresce, canal do Cláudio Pedro, é isso aí, meu povo, a Priscila do Mochotó, alô Priscila, alô Bruno, alô Luan, alô Lucas, um abraço para vocês, do Mochotó, Bahia, um abraço também, para Lucas Cicinho, Cícero, um abraço, Lucas Cicinho, também mora, no Mochotó, Bahia, que é uma Maria, mora no BTN2, muita gente, sempre comigo, do bairro rodoviário, bairro rodoviário, Paulo Afonso, um abraço para Maria José, uma irmã Mazé, é isso aí, meu povo, finalzinho do vídeo, quem puder, nos ajudar, na compra do drone, o número do PIX, está na tela, faça uma doação, nesse Natal, faça uma solidariedade, faça, uma boa ação, nesse Natal, doando, um drone, ajuda, a realizar um sonho, né, compra um drone, manda no meu, endereço, para me realizar um sonho, tá bom, quem quiser, nos ajudar, o número do PIX, está na tela, tá certo, é isso aí, até o próximo vídeo, quem não for inscrito, inscreva-se, ajude, a realizar o sonho, o número do PIX, está na tela, está certo, quem não for inscrito, inscreva-se no meu canal, deixa o like, deixa o joinha, deixa o teu like, compartilha esse vídeo, com outras pessoas, tá bom, divulga esse trabalho, meus amigos, você de perto, você também, de longe, é isso aí, meu povo, meu povo, sempre junto, finalizando esse vídeo, agora, tá bom, é isso aí, não esqueça, de deixar o teu like, o joinha, compartilhar esse vídeo, com outras pessoas, seus amigos de perto, seus amigos de longe, tá bom, é isso aí, meu povo, já estamos no bairro, Bochotó, bairro Oliveira Brito, nas ruas, do bairro, para você, tá bom, quem não for inscrito, inscreva-se, faça uma doação, o número do PIX, está na tela, tá bom, ajude a realizar o sonho, tá bom, é isso aí, um abraço, do seu amigo, Del Clácio, Pedro, até o próximo vídeo, meus amigos, é isso aí, faça, crescer esse canal, meu objetivo, é chegar aos 10 mil inscritos, tá bom, ajuda aí, quem não for inscrito, inscreva, muita gente, não é inscrito ainda, no meu canal, assiste os vídeos, goste dos meus vídeos, mas não se inscreveram, ainda no canal, não faça isso, ajude-nos a realizar um sonho, tá bom, realizar um sonho, de crescer no canal, alcançar muita gente, de manhãzinha, tem a palavra,